Eu trabalho com você, fuma, minha florzinha você rega O que nunca vai fazer é tocar na minha estrega Pelo dia, boa tarde, eu tô toda molhadinha Vai dançar comigo, vai feitar uma remoradinha O fofão é do papai e nele ninguém toca Quando tu é o cara, vem me saber que eu tô gostando A joelha na minha frente, apesar que é só pirulito Vamos ver onde tu chega a prova que você vai citar Agora para, estaciona, vem caminhonezo Minha casa não é zona, mas você é meu potente Meu tabaco, você fuma, minha florzinha você rega O que nunca vai fazer é tocar na minha estrega O fofão é do papai e nele ninguém toca Quando tu é o cara, vem me comer que eu tô gostando A joelha na minha frente, apesar que é só pirulito Vamos ver onde tu chega a prova que você vai citar A joelha na minha frente, apesar que é só pirulito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri